E dos meus reais, eu vou ter sempre você, comigo A onda de tanta querer fugir E por onde eu andar, você vai estar E das noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você em mim Eu vou ter sempre você em mim Eu vou ter sempre você em mim É em mim Eu vou ter sempre você em mim